O Senhor tem misericórdia de meu filho, que é um nascimento, sofre muito força. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, trouxe aos teus discípulos que não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse, ó geração credo, perverso, até quando estarei eu convosco? Até quando, nossa, sofrerei, trazei tudo a ti? Versículo 18, e aprendeu Jesus, demônio, porque saiu dele, e desta, desta que é a hora, o bem-vindo, saiu. Amém. 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 Amém, Deus. Amém. Senhor, pela tua misericórdia, mais uma vez, irmão, meu irmão, eu estou ouvindo a falar, primeiramente comigo, meu irmão, para poder te repartir, compartilhar com a tua família, a tua família, Senhor, Deus fala conosco nesta noite, fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém amém pode acertar em nome de Jesus, meu Deus e se tudo está voltado está na casa do Senhor amém, o que eu tenho mais procurado é que ele está na casa do Senhor amém, e como nós estamos na casa nós nos alimentamos um alimento sólido um alimento que é onde ele não vai te deixar confuso e o Senhor trouxe para nós essa noite e a cura de um mágico como uma pessoa de um filho que estava com graves problemas em casa e o mais interessante é que essa mensagem, esse texto não menciona amor menciona o pai e o legal filho e o que mais trouxe, porque eu não queria tirar para você e falar assim ele já conhecia o problema, porque resolveu o problema muitas vezes nós pegamos nós conhecemos o problema sabemos qual é o problema mas nós não temos força para poder resolver o problema muitas vezes nós sabemos que vamos dar um exemplo que na dor de cabeça ela é lebrada com a de piora mas muita hora a pessoa não gosta de tomar de piora às vezes a dor de cabeça ele prefere ficar no amor ele prefere ficar da forma que está porque tomou uma decisão na vida da vida outra hora a pessoa prefere ficar sem paz e repistar do que levantar e tomar uma decisão nesse pai aqui ele não teve dúvida na vida do Senhor quem era Deus quem era Jesus para ele muitas outras horas ele procurou os discípulos automáticamente quem cura é Jesus eu não curo ninguém quem cura é Jesus quem me leva é Jesus quem visita nosso corpo os dias conhecidos é Jesus através da Palavra dele através do Santo Deus quem está na nossa vida de agora através da Palavra dele é Jesus Aleluia é Deus se ele tem um índio eu 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 vejo na minha vida o Senhor, ele faz grandes vitórias Na minha vida, na sua vida, ele acha fazer grandes vitórias Nós vamos falar assim, o Senhor não quis fazer Eu tenho que pedir a prova de Deus, a prova de Salmo 121 Ele vai nos olhos para o monte, onde vem o meu socorro E o meu socorro é do Senhor Jesus Cristo Ele vai deixar automaticamente, está passando prova, olha para mim Está com dificuldade, olha para mim Está com pensamento negativo, olha para mim Às vezes você está pensando, está pensando que Deus não dá valor para você, olha para mim Porque é de lá que vai vir a tua palavra, é de lá que vai vir o seu socorro De cara lá, de cara lá, de cara lá na sala É de lá que vai vir tudo aquilo que vem de boa para a tua vida Independente da forma que você está olhando hoje O Senhor traz para você a solução da pior das suas amizades É dessa forma que Deus faz comigo e com você, meu irmão Independente da situação, independente da pior das suas amizades É assim, meu irmão Independente se a pessoa já perdeu, se ele acabou, se ele acabou, não precisa ter nenhum Como ainda o Senhor pode retomar o seu socorro? Aleluia, glória a Deus E é aí que faz É aí que faz Eu nunca vi a palavra das palavras, eu nunca vi um justo me dedicar a obra Você sabe um justo falar, eu sou justo, mas eu não me compro Eu sou justo, mas não aconteceu nada, minha filha O que Deus não faz Eu vou começar a bater na minha filha agora Então, quem sou eu, eu tenho uma obra Nós temos que adorar a Deus, independente da situação Aleluia A minha filha falou, o choro pode curar uma noite toda, uma manhã é quatro Uma manhã é quatro Nós temos que entender que uma noite toda, quantas horas? Doze Doze horas Depende da situação, da situação do indivíduo Essas doze horas pode curar 36 horas para ele Pode Ou mais Mas, no final daquela batalha, o Senhor entrou em tudo No final daquela pedreira, o Senhor está entregando assim Está entregando assim Perguntei para a minha velha de quantas horas era a chuva de passar dele para o supar Precisa de dar Así que tem Whitley- Devol's Aleluia O Senhor é mesmo Então Deus fala que muito mais Jesus Uma palavra faz você repensar um ano todo Um ano todo Uma palavra que você recebe Negativa, de fácil Se você for vigiar, você morre naquela palavra Você não é capaz que você não vai conseguir, que você não faz nada direito, que tudo que você faz não vai pra frente, mas eu tenho pra falar pra você, a última palavra é, meu Deus, a última palavra é, meu Deus, a última palavra é, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor não foi, o Senhor não foi incrédulo nos estilos, aquele pai, cheio de Deus, ele tinha certeza, eu não posso resolver essa situação, eu não estou conto de resolver essa situação, o Senhor, da mesma forma, quando um tiver, a vontade de dois, quando um tiver que cair, o outro pega e entra na caminhada, aquele pai, ele viu que ele não precisava contar daquela situação, ele sabia o que o filho dele tinha, ele sabia, ele começa a mencionar dessa forma aqui, dessa forma, lá no versículo, no versículo 15, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ou seja, ele já viu que a gente é o Senhor, pra ter misericórdia, você é só Deus, não precisa pedir pra ter misericórdia, você não, não precisa pedir, a pessoa que não preste, a gente não tem misericórdia, não, ele já pediu uma hora e falou com o Jesus assim, Senhor, tem misericórdia, eu fiz, tem misericórdia, o meu filho, muitas vezes nós nos preparamos, minha irmã Natalena, falar dessa forma, carinho tem pra senhora, nós lemos e falamos assim, Senhor, tem misericórdia desse comigo, tem misericórdia desse solução, achar na cara, tentando a passagem, tem misericórdia desse período, nós estamos passando, e o Senhor já vai falar um palco assim, Senhor, tem misericórdia do meu filho, não é por causa de mim pai, não, é por causa do meu filho, é por causa do meu filho, tem misericórdia do meu filho, e aqui eu ouvi, imediatamente, imediatamente, que meu filho é um Nato, aí ele começou a trocar, começou a detalhar, o filho dele tinha, o filho dele já conhece o que o filho dele tem, o que o filho dele tem, mas se ele tem a dar pra Jesus, nós precisamos falar, não precisamos falar com Jesus o que nós temos, o Senhor já conhece, o Senhor já conhece aquilo que nós temos, a misericórdia pode ser, Senhor, eu acho que o Senhor está pedindo do médico, o que ele nunca chegou no médico e falou, está doendo aqui, está doendo no médico, já não vindo mais direito, já está fazendo risco, já está fazendo tiro, está cansado, aí eu gosto de pegar o primeiro para você, você está com duas horas, algumas, duas, três horas só, mas o que mais que passa, tudo vai ficar. Ele vira para o filho, vira para Jesus e fala assim, meu filho é um Nato, e sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água, e viria mais um pouco na água, então fica um filho, que tem que ter água, sabe se cai na água, mas o pai sempre estava ali, porque é só o problema que tem dele, eu quero acreditar, se um filho está subindo, como tem um problema desse, você cai no fogo, você vai sair, você cai na água, agora vai voltar, se vai se queimar, e o pai conhecia o problema do filho, e ele viu a solução do problema de Jesus, ele viu o problema da solução dele, e Jesus, mas aí ele está no negócio, nós sabemos que a solução nossa, está com Jesus, nós sabemos que o nosso problema, todas as soluções, todas as soluções da humanidade, estão em Jesus, ou você tem outra solução aí? Não. Eu? Desculpa. Nós sabemos que toda a solução, toda a solução da nossa vida, está em Jesus, mas o problema está quando, não é, que a solução é o problema de Jesus, é da forma que nós vamos chegar até Jesus, é da forma que nós vamos chegar até Jesus, que o problema existe, ele existe, é da forma que nós vamos chegar até Jesus, para Jesus, olha o que a solução parece trazer para nós agora, a revelação dentro desse texto, de que forma nós vamos chegar até Jesus, para Jesus fazer a humanidade, de que forma nós vamos chegar até Jesus, para nós poder receber a humanidade, nós podemos afirmar, contando com a sapinha agora, no livro de Zaqueu, eu posso lutar de Zaqueu, Zaqueu chegou a ter Jesus, de que forma? Ele se viu até uma árvore grande, subiu até uma árvore, uma árvore cheia de Espírito, para se aproximar de Jesus, ou seja, o Senhor Jesus, deixa eu marcar aqui, para não perder, só para trazer a aula, com os irmãos, nós podemos refletir mais, porque que forma chegou a ter Jesus? Um dos maiores exemplos da minha, seria Zaqueu, Lucas, dezenove, 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 se nós vamos poder, entrar um pouquinho mais, é, o que eu quero fazer, para a igreja, nesta noite, de que forma nós vamos chegar até Jesus, para Jesus fazer o nada, se nós chegarmos de qualquer maneira, até Jesus, a gente não vai fazer, se nós chegarmos tentando, encarnar Jesus, quantas pessoas, tem que tratar de encarnar Jesus, aí com uma perna boa, tem que tratar de encarnar Jesus, aí com, com parceriedade, genucia de nós, meus irmãos, é sinceridade, genucia de nós, é um compromisso maior com ele, eu que digo, genucia de almoço, é para mais entrega, da nossa vida com ele, e quando você entrega para Jesus, você passa a ser dependente de Jesus, quando você entrega para Jesus, a sua vida, você tem que ser dependente de Jesus, dependente de Jesus, e isso aqui é o Ceres, olha para você entender aqui, o Ceres, o Ceres, a pressão do Ceres, a pressão do Cisá, a pressão do Cisá, e esse é o conjunto, ou seja, com essa idade 14, igual a função que te dão lá em Lucas, agora você é morto, e o número 19 também, tudo a multidão está no meio, é multidão, aí nós pegamos aqui, o Ceres, e vendo todos isso, com curado, dizendo, que tentaram, encarar o Senhor, o Senhor vai entrar na casa, na hospedagem, do pecador, do incrédulo, do ladrão, depois que você desce o joelho, não tem mais pregador, não tem mais ladrão, tem sinceridade, se houver sinceridade, depois que você desce, já acabou, você desce e acerta Jesus, muda tudo, muda a história, tem cura, tem libertação, tem caldo, o Senhor é natural, o segredo, é cegregar o Senhor, da forma que Jesus quer, o segredo, é cegregar o Senhor, diante de Deus, o jeito que Jesus quer, o segredo, é cegregar, da forma que Ele quer, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas, se aproximam de nós, se aproximam de nós, acham que nós, vamos soltar o seu coração, e vai durar, achamos que nós, vamos por a mão, o demônio não vai voltar, ele pode até ir embora, mas ele pode voltar, eu não tenho poder, para se parar o demônio, não vai dormir, a gente olha, expulsa os demônios, se a pessoa tem uma brecha, ele volta, e ele traz mais sete, muitas vezes, nós vamos lá na igreja, lá em cima, a gente olha, com as pessoas demoneadas, a pessoa sai bem, falando, joga cachaça fora, outra hora, está peito, aí passa três horas, um dia, ele sai, porque tem que ter a mão, para baixo, para cima, mas por que, você mandou o topo, porque a pessoa, quando a pessoa, já montava de novo, foi mostrar de novo, e, Zaqueu, ele foi, versículo, versículo sete, vendo, tudo isso, do meu lado, dizendo, que terá o Senhor, que terá o Senhor, para o nosso, de um homem, pecador, o sétimo, versículo 8, levantando-se, Zaqueu, diz, Senhor, Senhor, eis aqui, eu vou, aos pontos, metade dos meus pênis, aí você já viu, você pode dar, esse texto aqui, você já fez, Zaqueu, aquele lugar, você já fez, Zaqueu, já, aquilo que ele tinha, aquilo, os pênis dele, já não eram mais dele, já era um homem, de coração, já era um homem, que, não, só, Jesus, fala, você tem que dar, muitas vezes, a gente fala assim, pode ser, nem que dar, muitas vezes, nós viemos para o altar, o pastor, pede X, a pessoa, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, Zaqueu ali, Zaqueu ali, pegando um cérebro, vou falar de agora, está cortando aqui, cortando ali, corte, ele não é cortar agora, que Jesus não vai cortar, ele não vai cortar, é a maior ideia da gente, cortar com Jesus, cortar com Jesus, que cortar com o outro lado, Zaqueu, você tem que dar, o coração dele, de dar, aquilo que ele tinha tirado, de dar, aquilo que ele propôs, no coração dele, ele não esperou Jesus, falar nada com ele, muitas vezes, as pessoas, esperando Jesus falar com ele, porque não desceu na Mãe, muitas vezes, as pessoas, esperando Jesus falar com ele, que ele é devida, que ele é pregador, cheguei cá, ou de campo, ou de campo, esperaram Jesus falar com ele, que ele é um pregador, esperaram Jesus falar com ele, que ele não é evangelista, esperando Jesus falar com ele, que ele tem que ser, esquece mas não quer tem que esperar Jesus falar com ele tem que esperar Jesus falar com ele a oração que eu falo Jesus me fala pede tempo para os homens pede tempo para os homens quer isso que você está nervoso pede tempo para os homens vai aceitando o caminho vai aceitando o caminho mas se eu mostrar para ele uma pessoa no meio da vida andando no caminho dele você não fala Jesus para ele apanha muitas vezes muitas vezes na nossa vida nós não precisamos esperar Jesus falar nada do Deus nada do Deus Jesus falou para aquele pai lá que está na vida do que ele viveu Jesus falou com ele o pai sabia que era o demônio mas eu não tenho capacidade como o demônio ocorreu nem quando ele vai fechar a brecha o demônio ocorreu porque o suma só a palavra de Jesus o demônio vai embora o que? aqui ó a Bíblia que fala o suma é não é esse besou e repreendeu Jesus o demônio que saiu o demônio desde aquela hora que o menino está no demônio o demônio ou seja agora vai fazer agora com o moço que parece exclusivo de ato 19 a gente que luta não ato 19 ele se for de autoridade para pisar em serpente ou escorpião? ele se for de autoridade para pisar em serpente ou escorpião? não vou falar quando eu voltar aqui a próxima vez que o Senhor permitiu para os irmãos mas a Bíblia fala eis que luta autoridade para pisar em serpente e eis morro pico e é um mas o Senhor responde ele traz para nós essa revelação divina para o Senhor quando o Pai chefe diante de Jesus quer que o Pai faça e nós e já fala Senhor eu sou pai do que eu quiser de mim mas meu filho eu quero dizer de morte Senhor eu sou que levar agora eu não sei mas meu filho quer dizer de morte meu filho não tem culpa de acontecer isso comigo mas diz-me tem misericórdia de morte que dizer que morra do que eu que dizer eu não sei que morra eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto